Lá! É, é, a fazer rali! Fiquei por causa! Asi que saco! Asi que saco! Asi que saco! Asi que saco! Eu não consigo! Meto-me a beca de cunice! Por que eu ia parar meio de chão? Gostei! Eu vou parar meio de chão! O que eu quero? O que eu quero? Não sei! Boa noite! Cara, que se arrasquete!